Oi, gurias! Tudo bom? Gurias e guris que me assistem nesse canal. Então, de volta oficialmente e o vídeo de hoje é sobre relato do parto da ZAP. Sim, depois de dois anos, resolvi vir aqui contar tudo pra vocês com detalhes desse dia que foi um dos dias mais importantes da vida da gente e eu quero compartilhar tudo com vocês. O ZAP nasceu no dia 29 de agosto de 2019, uma quinta-feira. Sim, às 19h40 da noite ele nasceu. Mas deixa eu contar pra vocês detalhes sobre o parto do ZAP. No dia 28 de agosto, a minha mãe e a minha Dinda vieram me buscar porque no dia 31 o parto dele estava marcado, a cesárea, né? Eu já estava com tudo certo, eu ia fazer cesárea, ele era um bebê grande. O parto do Levi eu fiz cesariana e foi tudo tão tranquilo, deu tudo tão certo que eu disse assim, se ele vier antes da data marcada, ok, bora lá. Se não, vamos de cesárea de novo porque já deu certo uma vez e eu sei que eu consigo me recuperar bem. Mas no dia 28 elas vieram me buscar, a gente tinha uma eco naquele dia. Eu, a Lídia, a minha mãe e a minha Dinda fomos lá, né? Fazia eco, ele... coisa mais linda, vou botar a fotinha aqui pra vocês verem. A gente fez a eco, saímos da eco, tinha depilação, fiz depilação. E aí, né? Depois de fazer tudo isso, fomos pra Porto Alegre. Nós, eu, minha mãe e a minha Dinda e o Cris ficam trabalhando. Eu iria na quarta pra organizar tudo com elas lá, comprar o que faltava. E ele iria na sexta. Minha mãe, naquela noite, eu lembro que tinha jogo do Inter. Gente, eu torci horrores. Era uma final de Libertadores, Inter contra Flamengo. E eu torci muito pro Flamengo, sabe? E o Flamengo se classificou e eu pulei, né? De alegria. Quando o Flamengo fez um gol e o Inter foi desclassificado, meu Deus, você vai precisar de festa. Eu acho que isso provocou o parto. E aí, fui dormir. Eu acho que eram umas duas horas que começaram as dores muito fortes, cólicas muito fortes. Era uma dor de barriga misturada com cólica, que é aquela dor de contração que quem já teve sabe. Eu ia pro banheiro e parecia que eu ia desmaiar de dor. E daí parava. Do nada parava a dor e eu ia me deitar. Daqui a pouco ela voltava, que eu não tinha posição. Eu não sabia o que eu fazia se eu ia pro banheiro ou se eu ficava deitada. Chegou num ponto que eu desci, fui lá pra sala na casa da minha mãe. Fiquei lá sozinha porque eu tava dormindo com o Levi e a minha Dinda naquele dia. E eu deixei só a minha Dinda e o Levi porque eu ficava saindo e entrando do quarto, levantando com muita dor. E até eu me atinar que aquilo podia ser contração, ou até contração de treinamento, demorou. Quando eu fui pra sala, eu sei que eu cheguei uma hora no banheiro e minha mãe falou assim, Gabriel, o que que tá acontecendo? Eu disse, mãe, muita dor, eu acho que eu tô tendo contração. Daí ela disse, como é que é a dor? Daí eu expliquei e ela falou, sim, isso é contração. Se piorar muito, tu me chama, que daí a gente vai pro hospital, né? Mas até então tava tranquilo. As contrações, elas estavam bem espaçadas uma da outra. Eu acho que dava uns 15, 20 minutos, às vezes até meia hora entre uma e outra. 4 horas da manhã eu tava assim que eu não aguentava mais. Era entre 7 e 7 minutos eu tinha contração. Mandei mensagem pro Cris, disse, amor, eu tô com... Tô achando que o WhatsApp vai vir antes da hora. Então assim, fica ligadinho no celular. Eu não sei, daqui a pouco se tu quiser vir pra cá avisar todo mundo aí. Mas espera mais um pouco que eu te mando mensagem. 8 horas da manhã, liguei pra minha médica, olha Andiara, tô a noite inteira com dor, dor de barriga, uma dor de cólica e eu acho que é contração. Vem pro meu consultório, Gabriela. Não espera, vamos ver o que que tá acontecendo. Vem pro consultório dela, ela olhou pra minha cara e disse assim, Gabriela, como tua fiasquenta? Tu não tá no início do início do início do teu parto, tá? Sim, começou as contrações, mas tu tá com 1 centímetro de dilatação e tu tá fazendo toda essa fiasqueira, vai demorar bastante. Quando ela falou isso pra mim, eu me apavorei. E daí ela disse assim, olha, eu tenho uma agenda hoje toda aqui no consultório e pela tua dilatação, tu vai o dia inteiro ainda, mas tu vai lá pro Divina, eu vou te acompanhar o tempo inteiro com a minha equipe, com o pessoal que tá lá no plantão, eles vão me dando notícias e conforme vai evoluindo, a gente combina direitinho, eu vou pra lá. Quando ela falou isso pra mim, gente, eu me desesperei. Me desesperecei, como assim? Tu vai atender toda a tua agenda, não, tu tem que ir pra lá pro Divina comigo, ficar comigo me esperando, a pessoa, né, também sem noção. Aí, foi pro Divina, foi pro Divina, cheguei lá, já tava com 4 centímetros de dilatação. Eu acho que o nervoso fez a minha dilatação evoluir muito. A bolsa não estourou, tá, gente? Não chegou a estourar a bolsa nada, mas eu tinha muita dor, muita contração. As mulheres falaram, Gabi, fica tranquila, não precisa ficar nervosa, impossível, né, eu só pensava assim, meu Deus, você tá doendo assim agora, 4 centímetros, o que que vai ser de mim até a hora dessa criança nascer? Eu não quero sentir dor, eu falei pra elas, ai, eu não aguento mais, eu não quero mais sentir dor. Elas deram um busca pan na minha veia, e elas diziam assim, tu quer tentar o parto normal? Eu falei, eu quero, mas eu tô com muito medo da dor, e eu tô com muito medo da minha médica não estar aqui, eu quero que minha médica esteja aqui, ela me acompanhou todo meu pré-natal, eu tenho que estar aqui comigo. Elas diziam, fica tranquila, vai dar tudo certo, eram controlando ali os batimentos do bebê, ele tá bem, não precisa ter medo, vai dar tudo certo. Tá, logo o Cris chegou, eram umas 9 horas da manhã, eu acho a hora que o Cris chegou, 9 e meia, 10 horas eu já tava lá. Lá por meio dia elas foram de novo ver como é que tava a minha dilatação, tava com 7, 7 centímetros e dor. E a minha médica não chegava, e eu sei que depois desses 7 centímetros não evoluiu mais nada, elas iam lá, controlavam os batimentos e não evoluiu mais nada. 7 horas da noite minha médica chegou, passei o dia inteirinho com aquela dor, com aquela sensação, né, de, ai, ele vai nascer e não vai, ele vai nascer e não vai. E muita dor, muita dor. Aí a minha médica chegou e disse, Gabriela, tu tá com 7 centímetros, não evoluiu nada, a gente pode esperar. Eu acho que muito provavelmente tu vai ter nessa madrugada, mas também não é certo, não tem como ter certeza, a gente vai ficar controlando o bebê e tudo mais. O que que tu quer fazer? Eu sei que quando ela chegou lá no hospital, eu só queria tirar aquela dor e ver o rostinho do Azaf e saber que ele tava bem. Ela chegou e disse, ai, Andiara, eu quero a cesárea, eu tô com dor, ela falou assim, então vamos fazer a cesárea. A cesárea do Levi tinha dado tudo muito certo, eu tava tranquila com a cesárea. Eu sei que na do Azaf foi tudo diferente, eu passei mal com anestesia, não senti dor da anestesia nada, mas passei mal, me baixou muito a minha pressão, eu lembro da anestesista bem assustada, porque minha pressão tinha baixado muito, eu acho que eu perdi bastante sangue, e ela me medicando pra minha pressão subir, eu lembro de eu perder, eu ficando com muito sono, muito sono, parecia que eu ia ir apagando assim, sabe? E a hora que o Azaf nasceu, o Cristiano teve que me chamar assim, porque eu tava literalmente apagando, eu não tava ali mais. Ele teve que me chamar, me sacudir, amor, olha Azaf, olha Azaf, eles me trouxeram o Azaf no colo, eu tava muito mais pra lá do que pra cá, não tive reação nenhuma, porque realmente tava muito medicada. Quando eu fui pra sala de recuperação com o Azaf, os meus braços, eu não conseguia, não tinha força com os meus braços, eles tremiam inteirinhos, e eu não conseguia segurar o Azaf, isso foi muito, muito ruim. Eu lembro que eu queria pegar o Azaf, eu não conseguia, eu queria amamentar o Azaf, eu tinha que segurar o Azaf em mim, porque minhas mãos tremiam todas. Elas falaram que aquilo era normal, que tava tudo bem, tive bastante alergia à anestesia, me coçavam, e tudo isso passou. O Azaf era um bebê, assim, a gente, muito tranquilo. Ele não chorava nada, 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 nada. Eu lembro que a gente ficou do lado de gêmeos, e os gêmeos choravam a noite inteira, e o Azaf dormia a noite inteira, era muito louco. E eu sei que foi muito diferente, assim, e claro, cada criança é diferente uma da outra, mas foi muito incrível. Vou colocar fotos de todos os momentos aqui pra vocês. Também lá no hospital a gente teve um encontro, o Levi, ele ficou o tempo inteiro com a minha mãe, né, ele nunca tinha dormido fora de casa, ele dormiu a primeira vez com a minha mãe, com a minha Dinda. Quem é esse nenê? De quem que é esse nenê? Olha, aqui não tem gatinho, não. Um beijinho pra vocês todos, bom dia! E ele foi lá no hospital conhecer o Mano, então ele conheceu no dia, na hora que o Azaf nasceu, a gente já levou ele lá naquela salinha onde botam a roupinha, o Levi teve contato com o Azaf. E eu não tava presente nesse momento, né? O que eu queria muito, sabe, ter presenciado como o primeiro momento do Levi e não foi, porque eu tava lá na sala de recuperação, mais pra lá do que pra cá. Eu agradeço até hoje, assim, porque eu lembro de eu indo pro hospital com a minha Dinda, eu em trabalho de parto, e gente, foi loucura! É isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho um pouco resumido, assim, que é muita coisa, é muita coisa, eu lembro de tudo, mas realmente é muita coisa pra trazer em um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, te inscreve nesse canal, que agora vai ter vídeo toda semana, pelo menos um vídeo por semana nós teremos. Vai lá nas minhas redes sociais, no Instagram, também lá no TikTok, e curte a gente por lá, segue a gente por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!